Desinfetantes e música para espantar o novo coronavírus. Foi assim que homens do Exército e da Marinha realizaram uma ação de desinfecção em um abrigo para pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro. Esta é mais uma medida do governo federal no combate ao vírus que já infectou mais de 200 mil pessoas em todo o país. Na parte de desinfecção tivemos militares especializados do Exército e da Marinha. Cerca de 40 militares do Exército e 40 militares da Marinha. Fora isso o pessoal de apoio mais o pessoal envolvido na música gerando em torno de 90 pessoas aproximadamente. Os militares distribuíram cestas básicas enquanto a banda entoava clássicos da MPB para usuários do abrigo. Uma ação decisiva para aqueles que estão mais vulneráveis diante da pandemia. São populações em situação de rua, idosos em situação de rua, pessoas com deficiências mentais. Então é aqui que elas são acolhidas, é aqui que é a casa delas. A gente tem tentado fazer de tudo para protegê-los, para que eles tenham isolamento social. No mesmo dia, o Brasil bateu recorde no registro de contaminações pelo país em um único dia. 13.944 desde o início dos registros. É esperado que o número de óbitos deva ultrapassar a marca dos 14 mil na sexta-feira. 14.944 desde o início dos 14 mil na sexta-feira.